Na semana que a cidade de Santo André completa 466 anos, o ABC do ABC esteve na prefeitura da cidade para falar com o prefeito Paulo Serra. Falamos sobre sistema viário da cidade, cultura, lazer, saúde, segurança e muito mais. Então fique aí e confira a entrevista. Transporte público. Como está a licitação do Vila Luzita e como a prefeitura cobra as empresas? Com relação a quem? A qualidade, o serviço, a prota. Bom, Vila Luzita, o Tribunal de Contas pediu para suspender a licitação porque fizeram uns ajustes no edital. A gente mantém um diálogo permanente com o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Inclusive, Santo André ganhou o prêmio da cidade mais transparente da região do ABC por essa prática que a gente tem de dar publicidade a tudo, de mostrar para onde vai os recursos, com muita tranquilidade. Então, nós temos essa marca que é muito importante nos dias de hoje. O morador de Santo André tem como saber exatamente para onde vai o dinheiro dos impostos, para onde esse dinheiro está sendo aplicado. E o Tribunal de Contas fez algumas sugestões, analisou esse edital. A gente retirou para poder fazer as alterações apontadas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. E agora, na segunda quinzena de abril, esse edital vai ser publicado novamente. E daqui a 30 dias, tudo correndo bem, a gente deve ter a empresa vencedora dessa concessão. É uma concessão muito importante. A gente quer revolucionar o transporte da Vila Luzita, do terminal, que está numa situação que precisa ser melhorada, o corredor. A gente quer inovar com novas tecnologias, ônibus não poluentes, ônibus híbridos, para a gente ser uma cidade modelo, para a gente ter um corredor modelo lá na Vila Luzita. E a outra parte da nossa concessão, que é com relação ao consórcio de empresas que fazem a operação nessa outra parte da cidade, nós já temos um compromisso que até o meio deste ano a gente inicia uma modernização completa da frota de ônibus para que a gente tenha novamente uma frota nova, moderna, para que a gente tenha para o usuário novamente um maior conforto. A gente reconhece também que a nossa frota está antiga, que hoje a qualidade do serviço do transporte público está abaixo daquela qualidade que a gente espera, mas nós trabalhamos muito nesses seis meses, cobrando as empresas e conseguimos chegar aí num bom acordo para que eles modernizem essa frota e isso acontecer ainda nesse primeiro semestre.